Vamos dançar, Maranatha, 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 louvada e engrandecida ao nome do Senhor. Grande amigo, Ro já entrou. Boa noite, minha amiga. Boa noite, meu amigo. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, seu casamento, em nome de Jesus. Hoje, inicia mais um projeto, mais uma campanha do Projeto Curando Almas. Hoje, dia 30 de junho de 2022, inicia uma campanha de clamor pelo Brasil. E hoje, a nossa live, vamos estar falando diretamente lá do Pernambuco. E hoje, a live, quem vai estar dirigindo, quem vai estar falando, vai ser a Michele, lá de Copira, lá de Laje de São José. E nós vamos levantar um clamor juntos pelo Pernambuco, amém? Vão ser 27 lives, começando a partir de hoje, toda quinta e segunda-feira vai ter uma live. Uma das nossas intercessoras do Projeto Curando Almas vai estar transmitindo uma live, juntamente com o Estado. Segunda-feira vai ser a cooperadora Janaína, que vai estar transmitindo a live, juntamente com a pastora Rana, lá do Rio de Janeiro. E cada dia vai ser uma das nossas intercessoras. Quinta-feira que vem vai ser a Diaconisa Lena, juntamente com a amiga dela, a Marisa, do Rio de Santa Catarina. Vai ser Santa Catarina. Aleluia. E assim por diante, toda quinta, toda segunda-feira, às 10 horas da noite, nós vamos estar aqui. Pra juntos adorarmos o Senhor. Amém? Se for acontecendo alguma coisa, o som não estiver bom, vocês vão me mandando, tá? Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de saber se a Michele já está online. Vamos ver aqui. Se a Michele ainda não entrou. Compartilhe essa live. Ajude nós a divulgar mais a palavra do Senhor. E eu quero ler com você, aqui em segunda crônicas, uma passagem que uma das nossas intercessoras, lá de Santa Catarina, mandou pra nós, e eu vou estar lendo pra você, a ministra Amara. Segundo a crônica 7, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz assim. Então, se o meu povo que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo, aleluia. Se nós apresentarmos o nosso Brasil, se nós apresentarmos Jesus, nós apresentarmos o Brasil ao Senhor, juntos clamando numa só fé, numa só força. Nós vamos, nós vamos combater todo o mal, em nome de Jesus. Amém? Já já eu vou estar chamando a Michele, ela já entrou aqui na live, eu gostaria de estar orando juntamente com você. Querido Deus e Eterno Pai, diante de Ti, Senhor, eu apresento, Pai, esta live. Querido Deus, todas aquelas pessoas que vão entrar, todas as pessoas que vão assistir, Senhor, que vai acompanhar esta campanha. Que o Senhor venha fazer, Senhor Jesus, grandemente. Que nós, numa só voz, Senhor, nosso clamor venha chegar até os teus céus. Pai, que no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Pai, em uma só fé, em uma só voz, Pai. Nós vamos interligar com o Pernambuco, e nós aqui do estado de São Paulo, juntamente com o Pernambuco. Querido Deus, que esta ligação, Senhor, venha dar tudo certo. Que o Senhor, meu Deus, venha estar nessa união, Pai. Pois o mesmo Deus que nós servimos aqui, Ele se vê ao Senhor lá, Pai. E no nome do Senhor Jesus, as nossas almas, nós estamos longe de copos, mas as nossas almas estão juntas. Porque nós estamos servindo ao mesmo Deus. E que no nome do Senhor Jesus, o Senhor venha usá-las tremendamente, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Compartilha essa live, eu já vou estar chamando ela. Pra estar entrando na live aqui. Michelle, já estou te chamando. Deus, aleluia. É só aceitar aí, pra glória de Deus. Aleluia. Hoje, estamos orando pelo estado do Pernambuco. Nós, do Projeto Curando Almas, vamos estar fazendo uma live. A cada, toda segunda e toda quinta-feira, às 10 horas da noite. Nos acompanhe, nos acompanhe, nos siga. Vai lá no Facebook, no Instagram. Sejam nossos amigos. Compartilhe a palavra do Senhor. A paz do Senhor, aleluia. A paz do Senhor, mulheres lindas. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Tá conseguindo aí? Agora sim, séia. Então vamos lá. Para a glória do Senhor. Amém. A paz do Senhor a todos. Um beijo pra você. Amém. Saudade. Também. Estamos sentindo muita saudade. É com muita honra que a gente está aqui novamente, representando Pernambuco, para orarmos pelo Brasil, pelo nosso país, pelo nosso estado. Que vai passar esse ano pelo momento de escolhas e que Deus venha estar presente nesse momento, na escolha de cada um. Que venha ser da vontade dele, que não seja a nossa vontade, mas que seja a vontade dele o que vinha a acontecer. E essa noite a gente vai orar. Louvar um hino da harpa. Aleluia. Que número que é? Pra gente acompanhar. É 169. Você já entrou com a oração, né? Para honrar a glória do Senhor. Agora vamos orar um hino. Hino da harpa 169. Aleluia. Muito. Amém. Longe do Senhor andava, no caminho de ouro. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu um fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te salvar. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Jesus te ama. Basta dar credibilidade a ele, ele entra na tua vida rapidinho, e faz a obra, e te dá o descanso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor a todos aí que estão entrando, Deus abençoe a todos. A palavra é Daniel, 4, 24 ao 26. Aleluia. Separei aqui, mas misturei só um minutinho, já sai em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor a todos. Daniel 4. Daniel 4, 24 ao 26. Aleluia. Glória a Deus. Daniel 4, 24 ao 26. Assim diz a palavra do Senhor. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu Senhor. A saber lançar-te-ão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, que farão comer ervas como os boi, serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que for falado, que deixas sem o trono, com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti. Que tiveres conhecido que o céu reina. Amém. Essa palavra foi revelada ao sonho de Nabucodonosor, né? Porque Nabucodonosor, ele era rei da Babilônia, e ele se achava o máximo, né? Ele achava que nada poderia acabar com o reinado dele, porque era muito rico, e ele era o maior governador daquele tempo, ele era o maior rei. Não havia outro rei ali por perto, que se comparasse ao reinado de Nabucodonosor. E por isso, ele não acreditava no nosso Deus, e sim nos deuses que havia ali, né? No palácio. E o nosso Deus, para ele, mesmo ele vendo tudo que Daniel passava, né? Tudo que acontecia com Daniel, sendo jogado na fornalha, sendo jogado na cova dos leões, e Deus sempre ali com ele, sempre na peleja, sempre no socorro, sempre em providência na vida de Daniel, mas mesmo assim, ninguém dava credibilidade, né? Os ricos ali não davam credibilidade a Daniel, mas se convenciam que Deus era o maior. O Deus de Daniel era superior aos deuses deles. Mas, como é difícil, né? Servir a esse Deus, né? É difícil porque tudo tem que ser ali dentro da palavra. Então, o rei Nabucodonosor achava que nada aconteceria, até que teve o sonho, foi revelado, e ali ele teve que descer para reconhecer que Deus era Deus. Foi passar esses sete anos junto com os animais, perdeu a memória, ali ele não conhecia ninguém, mas Deus tinha providência na vida dele. Ali ele desceu, para que quando ele subisse, ele reconhecesse que Deus era Deus. Ele reconhecesse que esse é o verdadeiro Deus, esse Deus que seguimos, e que em tantos momentos já está ali com a gente, né? No momento da dor, no momento do sofrimento, mas quando tudo passa, a gente nem se lembra que tudo aquilo que passou, né? Às vezes aperta, para que quando passe, a gente veja que Deus é o maior na nossa vida. E assim foi com o Nabucodonosor, quando ele passou-se ali o tempo, ele passou por tudo que tinha de passar, mas quando ele voltou, aí ele disse, esse é o verdadeiro Deus, esse é o Deus que eu quero servir. E tudo mudou na vida dele. E não é diferente com a gente, né? Então, é isso. Deus é o maior na nossa vida. Glória a Deus. Vou louvar um louvor aqui. Esse louvor, eu louvei ontem na igreja e disse, Oh, meu Deus, se eu pudesse ser um pouquinho, ter um pouquinho de fidelidade ao nosso Deus, como ele é fiel com a gente, né? Porque Deus é fiel a todo tempo. E a gente... Aleluia. Nós estamos muito longe. Nós estamos com a conexão lá no Pernambuco. Então, caiu, eu vou chamar elas de novo, tá bom? Mas continue aí conosco. Aleluia. Eu estou chamando elas. Palavra maravilhosa, né? Em saber que um rei tão majestoso, que se sentiu tão poderoso, reconheceu que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor, o Deus de Daniel, era o verdadeiro Deus. E é isso que nós pregamos. Que só existe o nosso Deus. O nosso Deus é o poderoso. Aleluia. Estamos tentando chamar ela de novo. Aleluia. Estamos com a conexão muito longe, é lá do Pernambuco. Então, vai acontecer imprevisto. Aleluia. Vou chamar ela novamente. Aleluia. Hoje, é o nosso primeiro dia da nossa campanha. Nós estamos com o estado do Pernambuco. Aleluia. Já voltaram. Glória a Deus. Glória a Deus. Se cair a conexão, eu volto a ligar de novo, tá? Só um minutinho. Só um minutinho. Aleluia. Louve, Nilda. Coloque pra fora aquilo que Deus tem te dado. Esse dom maravilhoso. Deu um imprevistozinho aqui no louvor. Então, eu vou dar um testemunho da minha vida. Amém. Em 2017, foi diagnosticado um câncer de mama, né? E eu tinha uma filha há 15 anos que fazia hemodiálise. Fidelidade. E eu tinha que tratar da minha filha. Eu não tinha tempo pra mim. E eu dei início no tratamento. E a minha filha foi indo. Em agosto do ano passado, ela chegou a falecer. Foi dolorido, mas Deus estava ali comigo e eu estou superando. Mas, há dois meses, eu fui fazer um novo exame, né? Então, eu clamei ao Senhor, que tivesse misericórdia, que Ele fizesse de acordo com a vontade dEle. E quando o médico fez um novo exame, ele disse a mim, não temas, porque aqui não tem nada. Aqui está do mesmo jeito que em 2017. Então, eu creio que é uma bolinha de gordura e que não tem nada. Porque eu creio no meu Deus. Porque esse Deus tem feito muito na minha vida. Muito. E eu digo a vocês, quando algo de ruim lhe acontecer, não temas, porque o bom virá depois. Aleluia. Amém, Jesus. Eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Fidelidade, Roberto. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é maravilhoso. Ele faz milagres. Bendito seja o teu nome, Jesus. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Eu quero ser fiel, Senhor. Aleluia. Fiel até o fim. Aleluia. Eu quero ser fiel, Senhor. Aleluia. Eu quero ser fiel, Senhor. Queremos ser fiel, Senhor. Fazer Tua vontade. Toda honra, toda glória, para ti. Não quero mais fingir. Não quero te servir. Com mais fidelidade. Amém, Jesus. E eu no meu pensar, Senhor. E eu no meu assim. E eu no meu falar, Senhor. Queremos ser fiel a Ti, ó Pai. E eu no meu sentir, Senhor. E eu no meu guardar, Senhor. Pai, aleluia. Quando eu contribuir. Se o homem que eu estiver, em tudo o que eu quiser. Aleluia. Serei fiel a Ti, Senhor. Serei fiel a Ti, Senhor. Teremos, Senhor. Aleluia. 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 Bendito seja o Teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Me ajuda a ser fiel a Ti, meu Deus. Aleluia. Porque Tu és um Deus grande. Tu és um Deus que tudo pode. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus que quando necessitamos, meu Deus. E clamamos, meu Deus. Se Tu estás ali para nos ajudar. Meu Deus. Meu Deus. Tu és um Deus que tudo pode, Senhor. Eu quero Te pedir nesse momento, meu Deus. Meu Deus. Coloca na cabeça desses governantes, meu Deus. Meu Deus. Quanto dinheiro. Jesus corre no mundo. E quantas pessoas passam necessidade. Oh, meu Deus. Bendito seja o Teu nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos estar orando pelo estado do Pernambuco. Eu agradeço muito por vocês terem aceitado esse pedido. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa multiplicar na vida de vocês. E a nossa família, todas vão ser alcançadas para a glória de Deus. Amém. Nós vamos interceder. Nós vamos estar intercedendo pela nossa família. E Deus já está resgatando os Dele. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus vai dando força aí pra vocês. Continuar nessa batalha. Amém. Porque nós vamos receber a coroa. Amém. Que Jesus vai falar, entra, meus filhos. Entra na minha mansão celestial. Mas a gente só vai receber se a gente for fiel até o fim. Como você cantou. Se a gente for fiel até o fim. Então vamos prosseguir no mesmo doendo, no mesmo gemendo, no mesmo machucados. Vamos prosseguir. Não vamos parar. E vamos interceder. Nos nossos antepassados, a maioria aí do Pernambuco, foram muito idólatras. Teve muito pecado. E nós venhamos a público confessar o pecado dos nossos pais, dos nossos avós. E hoje nós temos a oportunidade de mudar isso. De mudar essa sequência de pecados. Nós vamos renunciar da nossa vida, da nossa família, do Pernambuco. Todas as heranças malignas que vêm trazendo as heranças. Pra que nós venhamos a ser livres. E que os nossos filhos não venham a passar o que nós passamos. Que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos venham a ser livres de todo pecado. De toda herança maligna que veio dos passados. Amém. Vamos estar clamando pelo estado do Pernambuco. É o estado que eu amo, de paixão. E segunda-feira é o Rio de Janeiro. Nós vamos estar orando pelo Rio de Janeiro. Na quinta-feira a gente vai estar orando por Santa Catarina. E se vocês puderem aí estar acompanhando. Que todos que estão assistindo, compartilhe essa live. Pra que o nome do Senhor venha a ser exaltado. Venha a ser glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem o pessoal aqui. Tem a Cida Silva Laranjeira. Ela é de Cupira. Ela é amiga da Marta. Um beijo, Cida. Nós vamos estar orando pelo seu estado. Em nome de Jesus. Vamos orar? Amém. Amém. Querido Deus, eterno Pai. Nós colocamos, Senhor Jesus. O estado do Pernambuco em Tuas mãos. Querido Deus, que todo derramamento de sangue. Que todos os pecados que foram derramados sobre este estado. Que tudo aquilo, toda a idolatria. Que tudo aquilo, Senhor Jesus. Que faz, Senhor Jesus, chegar até o Teu trono como um cheiro ruim, Senhor. Hoje venha a ser banido. Que as pessoas venham a abrir os olhos. Que as pessoas venham a abrir os ouvidos. E pra ouvir a Tua palavra. Que elas possam enxergar, Senhor Jesus. O que o Senhor tem feito, o que o Senhor tem falado. Querido Deus, vai de encontro com os governantes, meu Pai, do estado do Pernambuco. Querido Deus, que esse estado, Senhor. Venha a estar debaixo das Tuas asas, Senhor. Que as Tuas mãos poderosas, Senhor. Venha a estar estendida para esse estado. Em nome do Senhor Jesus. E que o Seu amor, a Tua palavra, venha a chegar a todos. E que todos aqueles que quererem ouvir a Tua voz, venham se converter de coração. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos estar orando agora pelo nosso país, o Brasil. Vamos orar para que o Espírito Santo possa alcançar. Pois eu li aqui no começo, em segunda crônica. Então, se o meu povo, segunda crônica 7, 14, a palavra de Deus diz assim. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim. Eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Aleluia. Então, vamos clamar ao Senhor. Para que o Brasil venha a ser do Senhor. Para que o nosso país venha a prosseguir, venha a prosperar em nome de Jesus. E nós sabemos que só se o Senhor estiver com as mãos dele, incendida ao nosso Brasil, vai melhorar. Se não, amados. E por isso, nós como crentes, nós de joelhos do chão, vamos proclamar e dizer que essa nação brasileira pertence ao Senhor. Amém? Amém, Jesus. Amém. Querido Deus, diante de Ti, Senhor meu Deus. Juntamente, Senhor, com as Tuas filhas lá do Pernambuco, Pai. Nós clamamos juntamente com todas as intercessoras que estão intercedendo, com todas as pessoas que estão assistindo a esta live. Nós juntamente, Senhor, apresentamos o Brasil. Nós declaramos que o Brasil é uma nação Tua, Pai. Querido Deus, que o Senhor venha, meu Pai, com as Tuas mãos poderosas. Querido Deus, cuidar dessa nação, repreenda, manda embora, expulsa, Senhor, todo o espírito de doença, todo o espírito, Senhor, essa nova variante, Senhor, do macaco, do Covid. Senhor Jesus, repreenda tudo isso, manda embora em nome de Jesus e que as Tuas mãos venham estar estendidas, Senhor, sobre o nosso país. Pois o nosso país, nós declaramos que é Teu, Pai. Sara a nossa nação, cura a nossa terra, Senhor, em nome de Jesus. Um país, Senhor, que é tão idólatra, um país, Senhor Jesus, que faz tantos derramamentos de sangue. Que o Senhor, meu Deus, possa sarar a nossa terra. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os pecados dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. E que o Senhor venha sarar essa terra, pois nós Te pedimos, nós Te louvamos, nós Te glorificamos. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, meu Pai. Sim, Jesus, sim, Pai, que o Teu povo possa conhecer a Tua verdade. Em nome de Jesus. Eu agradeço a vocês. Eu amo vocês de paixão. Amém. Vocês sempre estão nas nossas orações. E em breve, em nome de Jesus. E esperamos aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para fazer uma live juntas. Amém. E espero vocês também aqui, em nome de Jesus. Amém. Manda um beijo para todos aí. E fiquem com Deus. Amém. Vamos terminar essa live. Dizendo que só o Senhor é Deus. Amém. Só o Senhor é Deus. Sobre a nação brasileira. Para a glória de Deus. Fiquem todos com Deus. Aqueles que nos acompanharam. A todas as nossas intercessoras. Que o Senhor Jesus possa abençoar a cada uma. E acompanhe toda segunda, toda quinta. Vai ter uma nova live. Com um novo estado. Para a glória de Deus. Amém. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E se sintam abraçadas aí. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor todos. Amém, Jesus. Amém. Tchau. Fiquem com Deus. Amém. Fiquem com Deus.